Então, Matheus, qual é a sua opinião acerca do princípio da sua escritura? Veja, se o debate vai sobre a sua escritura, a minha opinião é a seguinte, veja, começa a surgir na modernidade uma figura chamada de figura do abrigo cognitivo, certo? Você tem uma discussão epistemológica na qual se vê, não, esse conjunto de coisas é problemático. Vamos agora nos refugiar em um domínio que não vai ser problemático. É quantos anos? É quantos minutos? Cinco minutos. Certo. Vamos nos refugiar em um domínio que seja menos problemático. O solo da escritura, nisso aí vem desde o nominalismo, com Guilherme de Oca, com Gabriel Biel, que era o mestre imediato do Lutero, imediato, mas era a maior influência intelectual do Lutero, foi o Gabriel Biel. Então, isso você vê nos Whigs da Inglaterra, David Hume, Thomas Hobbes, até chegar a Kant, o Neopose de Mismos e similares. Então, o solo da escritura nasce como um critério nominalista que é tirado do Guilherme de Oca, em salvo engano, das exposições sobre a sentença de Pedro Lombardo, certo? Que o que o Guilherme de Oca fala? Deve ser desconsiderado tudo o que não diga respeito à razão evidente, experiência dos sentidos e as sagradas escrituras. O Lutero era de formação nominalista, então ele simplesmente pegou esse critério. Então, primeiro, você tem esse problema que, se você aceita o solo da escritura como um abrigo cognitivo, eu acho que você tem que aceitar outros abrigos também e isso não vai ser uma coisa boa para a apologética protestante. Segundo lugar, porque o solo da escritura é um critério autorreferente? Não é autorreferente, ele é um critério que faz um teste da autorreferência. Por quê? Porque, como critério, ele não pode ser provado por si mesmo, certo? Sim, eu estou ciente que existem teólogos protestantes que querem procurar textos próprios do solo da escritura na Bíblia, mas esses são uma minoria. São a minoria do status questionings. Não é líquido, certo? Aí você tem um outro problema. Ah, sim, mas é líquido. Aí você tem outro problema que é o seguinte. Pelo solo da escritura, como critério hermenêutico, você também não tem não tem as regras hermenêuticas necessárias para interpretar as Sagradas Escrituras. E o protestantismo transforma essas regras hermenêuticas em um dogma, certo? A ideia da interpretação literal, etc. Isso é algo que não pode ser justificado também por nenhum texto-prova das Sagradas Escrituras. Ou seja, esse primeiro critério formal falha em justificar os demais, certo? Então, você tem um outro problema que é o seguinte. Ele também não pode fornecer o cano bíblico. Ele é uma doutrina que você não pode deduzir por nenhum texto-prova das Sagradas Escrituras, certo? Quarto problema. O protestantismo, você não pode deduzir a ontologia necessária para o protestantismo funcionar. Por exemplo, a trindade. O entendimento da trindade requer a ideia de consubstancialidade, certo? O problema é que essa é uma noção, esse conceito de Ucia, que não é encontrada na Bíblia com referência à metafísica. Seja a metafísica de Aristóteles, ou a metafísica do mesoplatonismo, neoplatonismo, que é o entendimento metafísico estándar do catolicismo. Inclusive, a própria igreja metodista, você é uma igreja metodista, certo? Sim, sim. Ela vai confessar esse artigo de fé e eu acredito que ainda hoje, no Brasil, se alguém negar, não vai ser muito bem visto, certo? Outro problema, a escritura também não fornece o que é necessário para muitas situações casuísticas da ética cristã. É um ponto que é muito importante, certo? Agora, o outro ponto mais importante é que se alguém disser que as Sagradas Escrituras, elas são suficientes materialmente e formalmente, certo? Você tem uma coisa que ainda não tem aí, que é o quê? Nas Sagradas Escrituras. As regras de inferência necessárias para a interpretação do texto bíblico. Você não tem um conjunto de passos inferenciais de que você precisa para demonstrar determinada doutrina, certo? Então, por isso, o Sola Escritura não é um critério epistemológico correto. Sim, sim. Então, Lucas Banzoli, você pode falar rapidamente o que é o critério do Sola Escritura e por que você o defende, ele, como dos alicerces da fé protestante? Então, a história de escritura, na verdade, ela não é exatamente uma doutrina para o bem de dito, ela é um princípio. Qual que é o princípio? O princípio geral de que você não vai poder acreditar em nada que não seja confiável. Hoje em dia, como é que você vai acreditar numa coisa que alguém diz? Você pode, por exemplo, ouvir uma pessoa em vídeo, em áudio, em podcast, você pode postar uma coisa no YouTube e tudo mais. Isso daí serve como fonte, com certeza, sem problemas. Agora, naquela época, vamos voltar dois mil anos atrás, né? Lá para a época de Jesus, como é que você vai saber o que Jesus e os apóstolos pregavam naquela época? Se você não tinha vídeo, você não tinha blog, você não tinha canal no YouTube, você não tinha nada. Qual que é o único meio que você tem para saber exatamente aquilo que Jesus pregava, aquilo que os apóstolos pregavam, aquilo que Moisés pregava, etc. A resposta é uma só, aquilo que foi transmitido por escrito e preservado ao longo dos séculos. O que foi transmitido por escrito daquilo que sobreviveu para o dia de hoje? A escritura, basicamente. Então, a gente poderia perguntar, por exemplo, o que Jesus pregou que não foi escrito? Eu poderia fazer essa pergunta, né? Eu gostaria de saber alguma resposta objetiva, né? Jesus pregou tal coisa e ele não escreveu, tá? Vamos supor que Jesus tenha pregado alguma coisa que não foi escrita. Qual a evidência que você tem que Jesus pregou realmente essa doutrina? Uma questão que a gente poderia perguntar aqui, por exemplo, o que Paulo pregava quando Eutico morreu? Para quem não sabe, está lá em Atos capítulo 20, versos 9, né? Que Paulo estava pregando alguma coisa e aí o Lucas, que quando escreveu Atos, ele não explicou exatamente o que Paulo estava pregando. Ele só fala que o Paulo estava pregando e aí Eutico caiu lá, estava dormindo, acabou caindo lá do andar, caiu dois andares, morreu, depois Paulo ressuscitou ele e tudo mais, né? Mas se a gente perguntar o que Paulo pregava nessa ocasião, né? A gente simplesmente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque não foi escrito. Se tivesse sido escrito, a gente saberia, né? Então, como é que um conteúdo ali se preserva? Ele se preserva quando ele é escrito. Isso eu estou falando, claro, em relação à antiguidade. Isso vai não apenas em relação à discussão teológica, vai em relação a qualquer outra coisa, né? Como é que a gente vai saber qual doutrina que Platão ensinava, né? Ah, porque se teve uma tradição oral que foi preservada de boca em boca ao longo de milênios até chegar nos meus ouvidos? Não. Através daquilo que Platão escreveu ou do que pessoas escreveram acerca de Platão. Então, é através daquilo que foi escrito, que foi preservado, que foi conservado no longo dos séculos e, consequentemente, através nisso é que a gente vai se basear para fundamentar uma doutrina. E isso daí é uma discussão, na verdade, que vai desde antes do cristianismo. Isso daí é uma discussão que vai desde o judaísmo, né? A gente tem vários textos, eu vejo se consigo achar aqui alguns textos, que mostram que lá na época de Jesus ele tinha esse mesmo tipo de embate com os fariseus, né? Por quê? Porque os fariseus também tinham essa tradição oral, a exemplo dos católicos, né? Uma suposta tradição oral que remete, né? Que remetia supostamente a Moisés, né? Por isso que Jesus disse que ele se sentava na cadeira de Moisés, porque ele se dizia os sucessores de Moisés. Onde teria uma suposta tradição oral que teria se mantido de boca em boca, passada de convite realmente, etc e tal. É a mesma premissa dos católicos em relação à tradição oral, que teria remetido desde a Pedro, etc, né? E aí Jesus disse, né? Que lá em Marcos 7, 9, né? Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer as suas tradições. E em Marcos 15, 6. Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. E em Marcos 7, 7, em vão me adoram, ensinam doutrinas que não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus falou, ah, essa é a tradição oral de vocês? Legal, não tem nenhum valor. Por quê? Porque o que Jesus considerava válido era justamente aquilo que foi escrito, aquilo que era na Escritura, ou seja, no Antigo Testamento. Jesus nunca deu a menor bola para a tradição oral dos fariseus, que eles também achavam uma coisa santa, uma coisa que foi transmitida corrupidivamente e tudo mais, né? Então, mais uma vez, o princípio é que a gente só vai seguir aquilo que é confiável, aquilo que é confiável, aquilo que foi transmitido por escrito e conservado ao longo dos séculos. E a gente vê que mesmo os pais da igreja, eles também seguiam esse princípio, né? A gente vai ver, por exemplo, o Silvio de Zizalem, que é um pai da igreja que viveu lá no quarto século, ele escreveu nas suas leituras catequéticas, que este selo permaneça sempre a tua mente, o qual foi agora, por meio do sumário colocado em teu coração, que, se o Senhor permitir, aqui em diante, será elaborado de acordo com nossas forças por provas da Escritura, porque, concernente aos divinos e sagrados mistérios da fé, é nosso dever não fazer nem a mais insignificante observação sem submetê-la às Sagradas Escrituras, nem sermos desviados por meras probabilidades e artifícios de argumentos. Não acredita em mim porque eu vos digo essas coisas, a menos que recebam nas Sagradas Escrituras a prova do que vos é apresentado, porque essa salvação a qual temos pela nossa fé não nos advém de arrazoados e engenhosos, mas das provas das Sagradas Escrituras. A gente vai ver lá no capítulo 5, no verso 12, e também diz mais uma vez, né? Enquanto avança aquilo que escuta as professas, agarra-te e sustenta apenas esta fé, que pela igreja entrega-te e é estabelecida a partir de toda a Escritura. E para o presente momento, confiamos a fé à memória, meramente atentando as palavras, esperando, porém, que no tempo oportuno possa-se provar cada um desses artigos de fé pelas divinas Escrituras, pois os artigos de fé não foram compostos sobre o prazer dos homens. Antes, os mais importantes pontos dela foram selecionados a partir de todas as Escrituras, formando o único, presta atenção nesse nome, né? O único ensino de fé. E como a semente de mostrar nesse seu pequeno grão contém muitos ângulos, assim também essa fé, em umas poucas palavras, tem abrangido em seu seio o pleno conhecimento da piedade contido em ambos os testamentos, antigo e novo. Então, a gente vê que esse princípio, e aqui eu citei apenas Cirilo, mas no meu livro, Os Pais em Defesa da Escritura, tem mais de 400 citações patrísticas que mostram que isso era uma crença unânime lá naquela época na igreja primitiva. E também, para mostrar aqui... Acabou o tempo, já. Acabou o tempo. Acabou o tempo. O que é que acontece? Veja, esse seu apanhado é uma coisa que você toma a si próprio como autoridade. Agora, o problema é o papel da sua interpretação no contexto hermenêutico, certo? E no contexto dialético. Por quê? No status question, certo? É preciso ter uma certa avaliação do que é uma autoridade e o que não é. E você não está ainda no status question. Contou da deferência, Lucas. Certo? Mas agora, o que é que acontece? Veja, eu entendo o que você quer dizer. Existe uma carta notável de um teólogo do movimento de Oxford, acho que é Fullerton, Adolfo Harnack, que é um dos maiores estudiosos protestantes da Patrícia. Eu acho que você conhece. Não conhece, Lucas? Harnack, eu acho que você conhece. Harnack, conhece. Adolfo Harnack. Então, e ele questionava a respeito do solo escritura. E a resposta do Harnack é, sim, o solo escritura, ele é, nas palavras do Harnack, ele é um critério que não permite, que permite menos deformações históricas. Mas, é um truísmo dizer que ele é falso. É um truísmo dizer que o solo escritura é falso. Ou seja, a falsidade dele é algo completamente já demonstrado. Esses cinco argumentos que eu mostrei aqui, lembrando que eles não foram, até agora, contra-atacados, certo? Então, se eles permanecem, o solo escritura não, e o defensor do solo escritura não consegue satisfazer nenhum dos cinco desideratos, o critério do solo escritura é falso. O que eu acho que, de fato, ele não consegue preencher de jeito algum, de maneira alguma. Porque esses argumentos, eu não vejo na literatura protestante boas respostas a eles. Se ele é um critério falso, não adianta ele ser um critério que fomente a piedade como for. Podem vir 500 padres da igreja, mil padres da igreja, que ainda assim eu duvido de sair pela atual posição no status questione. que vai continuar isso sendo falso. Por quê? Porque um critério falso, ele não vai gerar uma luminosidade epistêmica. E, de fato, o solo escritura não gera uma luminosidade epistêmica. A prova disso é o seguinte. Quando um critério é luminoso, ele gera convergência entre os que professam. Não é esse o caso do solo escritura. Agora, o solo escritura, ele não é apenas um princípio. Além de ele ser um critério, ele é também uma doutrina. Por quê? Porque o protestantismo, em geral, se compromete com ele nas suas próprias confissões e catecismos. Assim como o catolicismo também se compromete com uma determinada epistemologia da religião. Certo? Você tem o tripé, o famigerado tripé. O famoso tripé. Escritura, tradição, magistério. Agora, a diferença é o seguinte. É que o catolicismo tem um sistema de regras inferenciais que ele tira a partir disso, que o protestantismo não tem, que o solo escritura não pode dar. E o solo escritura faz uma... Ele reivindica uma exclusividade. O que é uma coisa que os critérios do catolicismo não reivindicam. Certo? Então, o solo escritura... Fora que é o seguinte. Eu já mostrei aqui o solo escritura. Você não pode extrair as regras hermenêuticas necessárias, as regras inferenciais. Você não pode extrair o cânon bíblico. Você não pode extrair várias decisões casuísticas necessárias à vida de um cristão. Você não pode dele extrair quase nada. Então, esse critério formal é um critério falho. Fora que ele... Se você aceita o solo escritura, que é um abrigo epistêmico, você vai ter de aceitar também vários outros abrigos epistêmicos da modernidade. Porque, formalmente, eles são idênticos ao solo escritura. Abrigo epistêmico não, abrigo cognitivo. E se você aceitar isso, isso você vai ter que cair no relativismo total. Certo? O que, aliás, inúmeros teólogos protestantes caíram nisso. Inúmeros teólogos protestantes caíram nisso. Os radicais holandeses, escola radical de Tübinger, escola radical de tudo. E ele também não tem uma ontologia que se possa derivar disso. Por quê? Porque o protestantismo trocou. Esse papel ancillar da metafísica pela exegese. nisso você tem um caos completo. Certo? Por exemplo, até mesmo teólogos que são considerados teólogos ortodoxos. Wolfhard Padenberg. Você considera um teólogo ortodoxo. Não considera? Lucas. Só que a pergunta. Você considera? Considera, né? Você vai ver o entendimento dos atributos divinos dele. São atributos de entendimento hegeliano, dos atributos divinos. E no entendimento hegeliano da trindade, aí você tem o ódio entre o pai e o filho. Você tem inúmeras outras que deras. O que, aliás, é outro ponto que eu queria entrar aqui, já que nós falamos em Hegel. O hegelianismo é o sistema de meta-história protestante mais avançado que existe. Certo? E ele diz o seguinte. Não. Tem um ponto protestantismo que nós não temos que aceitar de jeito nenhum. É o solo escritura. Porque se você tem uma meta-história e é uma meta-história dialética, então a escritura já foi superada pela história dogmática da igreja. Isso é o Hegel que diz. Acabou o tempo, amigo. Acabou. Então, vamos lá. Então, Lucas de Manzori, você concorda com alguma coisa? Você discorda? Tem alguma contribuição a dizer sobre a fala da meta-história, do Hegel? Então, eu vou repetir aquilo que a gente falou em off, né? Antes de começar lá. Eu não vou discutir filosofia aqui, porque não é a minha área. Inclusive, eu falei, se a intenção é discutir filosofia, eu recomendei outros apologistas protestantes que são muito maiores do que eu nessa área. Minha área é teologia e história. Então, é isso que eu vou discutir aqui. E, baseado nisso, eu não vi nada daquilo que eu falei no meu primeiro discurso ser rebatido ou contra-argumentado. Uma das coisas que eu ouvi é baseada em qual autoridade que eu falei isso e tudo mais. Bom, aqui eu citei, por exemplo, a autoridade de Jesus ao rebater a tradição oral dos fariseus, a autoridade patrística, se tem o exemplo de ser iludidos além, a lógica e a razão, porque é apenas aquilo que é conteúdo passado por escrito que se preservou ao longo dos tempos. A gente está falando de dois anos atrás, a gente está falando dos dias atuais e não teve tempo, mas também gostei de citar, inclusive, a própria Bíblia, que mostra esse princípio. Por exemplo, Atos 17 e 11. Os perianos eram mais nobres do que os testemunicentes, pois receberam a mensagem de um grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, a gente vê aqui os perianos fazendo um livre exame das escrituras para colocar a prova a mensagem de Paulo e você não vê Lucas condenando eles. Nossa, como é que eles foram? Como é que eles tiveram essa audácia? Como é que eles ousaram fazer um livre exame da Bíblia para condicionar aquilo que Paulo estava pregando? Tinha que confiar na tradição oral, tinha que confiar no bispo de Roma e pronto. Não, ele diz que eles foram mais nobres justamente porque eles fizeram esse livre exame de história e escritura. Tem outro texto de Paulo, ele escreve uma coisa extremamente interessante lá em Galatas, capítulo 1, versículo 8. mas ainda que nós ou o anjo do céu pregue o evangelho que vá além daquele que lhes pregamos que seja anátema. Então, mesmo que o próprio Paulo ou o anjo do céu pregasse o evangelho que fosse além daquele que ele estava pregando naquela época, então já anátema é a maldição, significa no grego. Então, já tinha que ser amaldiçoado. Então, imagina séculos, milenas mais tarde, gente que vai acrescentar doutrinas novas que não existiam por séculos na igreja, que não havia ninguém acreditando nisso, defendendo nisso, falando nisso, como por exemplo infalibilidade papal ou associação de Maria, por exemplo, e alguém vai lá e cria milenos depois. Você acha que Paulo, mesmo Paulo que escreveu isso, que qualquer um que pregue o evangelho diferente, que vá além daquele que ele tinha pregado seja anátema, você acha que ele concordaria com acrescentar doutrinas novas que listou completamente tudo aquilo que ele ensinou? Eu acho que a resposta é óbvia, é auto-evidente. E também tem aquela questão que eu falei, como é que a gente vai saber se a gente não vai acreditar em sua escritura, então a gente presume se vai ter que confiar em fontes paralelas. A fontes paralelas seria a qual? A tradição oral e o magistério. Agora, como é que a gente vai confiar numa tradição oral que não foi escrita? Isso é justamente apenas aquilo que foi escrito que se preserva com o passar do tempo. Ou seja, como é que a gente vai saber até mesmo qual tradição oral que é a certa? Porque aqui tem um ponto muito crucial, aquela tradição que se desenvolveu no Ocidente, principalmente na Igreja Romana, é completamente diferente da tradição que se desenvolveu no Oriente, entre as igrejas ortodoxas, por exemplo. As igrejas ortodoxas não aceitam a infalidade papal, eles têm um batizo por inversão, eles não têm imagens de escultura nas igrejas deles, eles têm várias doutrinas que Roma defende que eles não defendem, eles pensam ao contrário até hoje. E aí, como é que a gente vai falar? Que a tradição oral que se desenvolveu é Roma, está certa só porque se desenvolveu em Roma, a gente vai ter que ignorar completamente a tradição do Oriente, sendo que o próprio cristianismo nasceu no Oriente, não nasceu em Roma, aí você teria em primeiro lugar que provar que existe alguma coisa mística, sobrenatural, que faz com que apenas e tão somente a tradição oral que se preservou em Roma seja verdadeira, em todos os lugares seja falsa. E isso você não pode provar com argumentos lógicos e racionais. Inclusive, existe uma divergência bem famosa, a divergência a respeito da Páscoa, não sei se todo mundo conhece, mas lá no século II eles já estavam discutindo qual a data que tinha que ser comemorada a Páscoa. Então você tinha muitos que defendiam que a Páscoa tinha que ser comemorada no dia 14 de Nissan, que é exatamente como os judeus sempre comemoraram, e você tinha um outro grupo que dizia que a Páscoa tem que ser comemorada no domingo seguinte ao 14 de Nissan. Hoje em dia, qualquer um de nós achava isso uma discussão muito besta, muito relevante. Naquela época não, eles achavam isso uma discussão muito importante. E teve uma discussão entre os bichos romanos e os outros bichos, inclusive com Policarpo, que era discípulo direto do apóstolo João, sobre qual era o dia que tinha que ser comemorado. Por quê? Porque Policarpo dizia que ouviu do próprio apóstolo João que tinha que celebrar em 14 de Nissan. E agora, os bichos romanos diziam que não, que eles ouviram a tradição oral que eles receberam dos outros bichos antes deles, diziam que supostamente também remeteriam aos apóstolos, diziam que tinha que ser comemorado no domingo seguinte. E anos depois, essa discussão voltou à tona com o bispo Vítor excomungando vários bispos do Oriente, querendo excomungar a verdade, incluindo Polícrates de Éfeso e sendo severamente repreendido por Irineu. Inclusive, Eusébio de Cesaré, no século IV, em História Eclesiástica, que ele escreveu, ele diz que Irineu repreendeu severamente Vítor por essa arrogância. Então, você vê, se mesmo a questão tão aparentemente boba, tão pequena, com um simples dia em que a Pásco tem que ser comemorada, já suscitava esses tipos de tradições orais absolutamente divergentes e conflitantes entre si, imagina com questões muito mais profundas e muito mais complexas envolvendo doutrina, envolvendo teologia. É evidente que essas questões não podem ser resolvidas na base da tradição oral. Essas questões ainda têm que ser resolvidas naquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é, obviamente, a Sagrada Escritura. Sim. Só um minuto, só um minuto. O nicho dos cinco reais de filosofia não é comigo, não. Sou da Zoeva, só para apoiar o canal. Então, se tem alguma coisa a acrescentar? Deixa eu falar. Eu tenho. Eu sim, certo? Veja, a questão é muito simples. Se o Sol da Escritura é um critério falso, ele não tem como providenciar luminosidade nenhuma, certo? Isso aí é uma ignorância, é lenque. Por quê? Porque, do fato, suponhamos que a tradição oral não fosse capaz de dar conclusão X ou ela não fosse capaz de dar conclusão Y. Daí não se segue que o Sol da Escritura é um critério verdadeiro. E, ainda assim, os vários argumentos que já foram apresentados são argumentos que eles refutam, sim, o Sol da Escritura. Porque ele não é capaz de fornecer nenhum desses desideratos que eles foram cumpridos até aqui, certo? Então, o que é que acontece? O Sol da Escritura ele é um critério que ele é apresentado como sendo um critério que permanece, que dá uma maior luminosidade. agora, o que nós vemos é exatamente que no protestantismo você tem uma divergência de opiniões muito maior que a divergência presente entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Certo? Ou seja, esse critério não é um critério que ele é mais luminoso, que ele é um critério capaz de gerar uma maior concordância que o critério da tradição, certo? Porque, ainda assim, ele não pode e ele ainda assim não pode fornecer os cinco desideratos que já foram cumpridos. Que ele foi incapaz de cumprir. Então, agora, quanto aos padres da Igreja que eles já foram mencionados, foram mencionados textos patrísticos, ainda assim, eu acho que eu acho que é um non-sécuito muito grande em relação a essas figuras dessas várias citações bíblicas que, de qualquer uma delas se siga, logicamente, a doutrina da suficiência material ou a doutrina da suficiência formal da sua escritura. Do fato de que a Bíblia tem um valor normativo, não se segue daí que ela é o único critério necessário e suficiente para a avaliação de todas as doutrinas. É a mesma coisa. Alguém pode fazer a substituição da Constituição com antecedente, com... Que alguém... A Constituição é valorosa, ela tem um valor normativo. Não se segue daí que ela seja um fundamento favorável para... Um critério único necessário e suficiente para qualquer julgamento legal. certo? Isso é um nós, isso é um nosso século. Então, qual é o outro problema que você tem logo em seguida? O problema que você tem logo em seguida é em relação a... Essas várias interpretações de vários... Da Bíblia e dos padres da igreja. Que é, por exemplo, a fórmula de Fortescue. Acho que você deve conhecer o Adrien Fortescue, que é um grande teólogo católico, ele tem um critério notável de interpretação das escrituras e de outros textos. Certo? Que não tem como haver uma interpretação que é um sinal muito forte que uma interpretação seja errada, o fato de ela ser uma interpretação que não foi defendida por ninguém por uma quantidade X de anos, por 1.500 anos, por exemplo. E no caso do Sol da Escritura, você vê que, por exemplo, o próprio Philip Schaaf, ele, que é o... o editor da Ante-Naisen Fadas, salvo engano, da Poste-Naisen Fadas também, ele fala na sua história da igreja cristã. Certo? Não existe nenhum autor entre Paulo e os dias de hoje, em 1517, que defenda, por exemplo, o Solafide. Ou seja, essas interpretações do protestantismo são interpretações que elas, em grande parte, não têm nenhum defensor. Ainda que eles presumam que a Escritura tem esse critério da perspicuidade. E agora, outra coisa, também não é verdade que seja óbvio que a busca pelas tradições seja algo desprezado pela filologia. O exemplo mesmo que ele citou, que é o de Platão, é um exemplo no qual vários filólogos, inclusive protestantes, buscaram uma reconstituição das doutrinas esotéricas de Platão. Certo? A escola de Tübingen, ela foi criada por protestantes, essa escola de interpretação de Platão. Certo? Então, certo? Não é de modo algum claro que a única maneira que a filologia, que a teologia tem de estabelecer uma doutrina é através das escrituras. Até porque a tradição oral também é algo escrito. Ela também é algo escrito. Então, aliás, o próprio solo escritura não é capaz de fornecer essa ideia do cano bíblico. Não existe nenhum texto de prova das escrituras do qual se possa deduzir o cano bíblico. um texto de prova. Certo? Acabou já? Seis minutos. Acabou. O Augusto Henrique do dois reais falou assim, não há texto integral ou original para sustentar a sua escritura. Então, deixa eu entender. Quer dizer que, segundo o comentário aqui, não existe um texto dentro da Bíblia que sustente a sua escritura. O Augusto Henrique ainda doou de novo e falou assim, cara, quem te disse que não há imagem na igreja ortodoxa? E ainda houve também a contribuição do Conexão GF do dois e cinquenta reais. Deus te abençoe. Ele falou assim, Marcelo Adnet versão beta. A gente elogiou o Mateus. Mas, enfim, o Lucas, vamos lá. Essa indagação aqui, existe algum texto na Bíblia que sustenta a sua escritura? Só respondendo ao Augusto, quem disse que não há imagem na igreja ortodoxa? Não disse que não tem imagem. Ele disse que tem imagem de escultura. Pode voltar o vídeo lá se quiser. Eles admitem apenas ícones, não imagem de escultura. Na verdade, existem várias divergências entre a igreja romana e a ortodoxa. Vamos minimizar um pouco essas divergências, mas tem apenas algumas. Por exemplo, a igreja romana admite 21 concílios, ortodoxa apenas sete. A igreja romana aceita o poder do papado como um bispo supremo maior que todos os demais. Na igreja ortodoxa, não. não existe um primado em relação a todos os outros. Na igreja romana tem a infalidade papal, na igreja ortodoxa, isso é um mito. Na igreja romana tem o purgatório, na igreja ortodoxa, não. Na igreja romana tem o limbo, na igreja ortodoxa, não. Na igreja romana, indulgência, na igreja ortodoxa, não. Na igreja romana tem a maculada coleção de maria, na igreja ortodoxa, não. Na igreja romana, os fiéis comungam apenas com a hóstia e na ortodoxa com os dois elementos. Na igreja romana, eles admitem imagens de escultura, como eu falei, na ortodoxa, não. Na igreja romana, batiza por aspersão, na igreja ortodoxa, não. A igreja romana tem um cânon diferente do cânon da igreja ortodoxa, tem muitos livros a mais no cânon das igrejas ortodoxas. Na igreja romana tem o celibato obrigatório, na igreja ortodoxa, não. Na igreja romana tem a existência de dois juízes, um individual, outro geral, na igreja ortodoxa, um juízo só, e assim por diante. A gente tem várias divergências e, repito, as duas igrejas afirmando possuírem a mesma tradição. As duas afirmam que seguem a tradição oral dos apóstolos que foi transmitida incorruptivelmente ao longo dos séculos, geração apageração, beleza. E mesmo assim, eles têm doutrinas completamente diferentes, não por apenas uma interpretação bíblica discordante, mas sim por terem tradições que listom entre si. Como eu falei, nem mesmo uma questão super simples, como o dia da Páscoa, eles conseguiram entrar em consenso no segundo século por causa da tradição, para mostrar como é que a tradição é fraca. A tradição não é suficiente nem mesmo para dizer quem é o autor de Hebreus. Eusébio Cesaréia, no século IV, dizia que a igreja romana afirmava que era Paulo e outras igrejas falavam que não era Paulo. Tinha uma discussão até mesmo em relação a isso. Hoje em dia, nem a igreja romana atual afirma que é Paulo. Aliás, é uma outra coisa bem curiosa também. A igreja romana mudou muito as doutrinas ao longo dos séculos. Antes ela praticava inquisição, ela matava gente em praça pública. Hoje em dia, você não vê esse tipo de coisa. Antes ela atacava veementemente qualquer pessoa de outra religião. Não, fora da igreja romana não há salvação. E hoje em dia, você vê o Conselho Vaticano II e admite até mesmo a salvação dos muçulmanos. Dizem que os muçulmanos adoram o mesmo Deus dos cristãos. Isso explicitamente ali. Chama os evangélicos protestantes de irmãos. E que antes eram só tratados como herédios. Tem um monte de diferença. Tanto é que existe dentro da própria igreja católica, nem estou falando dos antodoxos agora. Foram apenas dentro da própria igreja católica vários segmentos diferentes. O pessoal do Monte Fortuilar não acreditam no Conselho Vaticano II. Eles chamam de concílio herético. E tem muitos outros que acreditam. Tem gente que é da renovação carismática, acredita no dom de línguas. Tem a mesma divergência que existe entre os pentecostais e os tradicionais dentro das religiões protestantes. Tem também nos próprios católicos. Divisões internas entre eles. Alguns se creem no carinho no espírito, outros se creem no dom de línguas, outros não. Isso daí é coisa só da época dos apóstolos e tudo mais. E essas próprias divergências internas entre eles mesmos. Mesmo eles tendo uma autoridade suprema que teoricamente deveria colocar a ordem no pedaço e falar a partir daqui você não passa, ainda assim eles têm várias divergências internas que nem mesmo a própria tradição é suficiente para tirar essas questões. Agora, sobre a Bíblia dizer só na escritura, eu já citei lá dois textos. Atos 17 e 11 e também o texto de Gatas 1 e 7. Além desses, também dá para citar mais. Por exemplo, Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. 1 Coríntios 4 e 6. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Paula por amor a vocês para que vocês aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Acho que não tem nem como ser mais claro disso. Não é para ultrapassar o que está escrito. Gatas 3 e 15. Irmãos, a gente falando ninguém pode julgar no testamento depois de ratificá-lo nem acrescentar-lhe algo. Essa questão de não poder acrescentar alguma coisa depois de já ter sido escrito, isso daí é recorrente em toda a escritura. A gente vê lá desde Deuteronômio 12 e 32. Tudo que eu te ordeno observarás para fazer. Nada lhes acrescentarás nem diminuirás. Isaías 8 e 20. A lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme está a palavra, vocês jamais virão à luz. Então a gente vê que o princípio da sua escritura ele é bíblico desde o Gênesis até o Apocalipse. O que muda, obviamente, é a revelação progressiva que vai lá do Gênesis vai até o Apocalipse. Mas assim, a gente vê, por exemplo, Segunda Timóteo, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É um dos textos, inclusive, mais clássicos, né? Sobre Segunda Timóteo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redagir, para corrigir, para instruir a injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui a escritura, o Paulo já diz, né? A suficiência formal que ele falou, que ele contestou essa ideia. Agora o Paulo está fundamentando essa ideia aqui, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não diz, para o homem de Deus ser mais ou menos perfeito, aí o resto da tradição oral complementa. Não, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, não para parte das boas obras. Então, óbvio que para Paulo a escritura sozinha já era o suficiente para fundamentar, para fazer com que uma pessoa pudesse ser salva e pudesse ser uma pessoa perfeitamente bem instruída. Então, esse princípio, ele é um princípio bíblico, mas como eu falei, mesmo que não tivesse nenhum versículo bíblico afirmando isso, não faz nenhuma diferença. O simples fato de não ter como uma tradição oral ser preservada incorruptivelmente no longo dos séculos já é mais do que o suficiente para a gente concluir que o que sobra para a gente é justamente aquilo que foi transmitido e conservado por escrito, que é justamente aquilo que foi colocado na Sagrada Escritura. Inclusive, ele falou uma verdade que a tradição oral também é escrita em certo sentido, porque em algum momento você vai escrever aquilo a respeito daquilo que foi passado ditoralmente a princípio. O problema é justamente aquilo que eu falei, você não sabe aquilo que os apóstolos ou que Jesus pegavam realmente. Eu poderia perguntar, por exemplo, será que todas as parábolas que Jesus contou estão nos evangelhos? Óbvio que não, Jesus contava um monte de parábolas além daquelas que estão nos evangelhos. Agora, você seria capaz de citar alguma parábola de Jesus que não foi escrita? Qual parábola que Jesus contou que a tradição oral da Igreja Católica conservou em corruptível ao longo dos séculos? Vamos ver aí qual parábola que é, ou mesmo qual ensino. Aquilo que está na Bíblia a gente consegue saber, foi tal pessoa lá, Paulo ensinou, ele escreveu a tal igreja em tal capítulo, tal versículo, está tudo escrito, está conservado, está aí. Existem milhares de manuscritos bíblicos que foram copiados, reproduzidos, tudo mais. Existe toda uma crítica textual em cima da Bíblia, ou seja, é toda uma questão muito técnica. Agora, e a tradição? A tradição é uma coisa totalmente aleatória, uma coisa fantasiosa, uma coisa mitológica, uma coisa que você simplesmente não tem como provar. Então, você simplesmente afirma, por quê? Porque você tem que dar uma base para doutrinas que foram acrescentadas ao longo dos séculos. Como que você vai fazer isso? Já que você não consegue tirar alguma coisa da Bíblia, você simplesmente inventa que tem supostas doutrinas que foram transmitidas normalmente, mesmo sem ter nenhuma capacidade de provar a autenticidade dessas doutrinas. Lucas, Lucas, então vamos lá. O Augusto Henrique, do dois reais, falou assim, não há manuscrito original integral, a hemiscópia. E o nosso amigo aqui, o Ramon Saraiva, do cinco reais, falou assim, maldito seja o protestantismo, uma seita cabalística, satanismo puro, uma mistura dignosa com o judaísmo. Então, amigos, muito obrigado pela... Peraí. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é que eu só queria fazer aqui as considerações finais, né? Quanto ao argumento... Faça as considerações finais, por favor. Eu faço as considerações finais e ele as dele, certo? Começa a contar agora, né? Antes de mais nada, inscrevam-se no meu canal, o nome é Siqueton, Matheus Tibus. Primeiro lugar, se ele critica a tradição, possui um critério gerador de divisão, então ele vai ter que repudiar, logicamente, também o solo escritura. Porque já foi comprovado que o solo escritura gera, entre os que partilham deste critério, uma divisão maior que é a divisão presente entre, por exemplo, católicos e ortodoxos. Então, só por isso aí o solo escritura já é refutado, certo? Segundo lugar, já foi mostrado que o solo escritura é falso. Ainda que o Benzolio demonstrasse, categoricamente, que o catolicismo é uma religião falsa, ainda assim, não se seguiria daí que o solo escritura é verdadeiro. ainda que o magistério romano não seja uma teoria válida da epistemologia doutrinal, não se seguiria daí do que a verdadeiro. Terceiro, existe um petício princípio em ele dizer que a tradição foi corrompida e a escritura não. Por quê? Porque esse aí é um argumento que só aceita, só aceita esse argumento uma pessoa que, só aceita essa premissa, uma pessoa que já vai aceitar a solo escritura previamente, já tem esse problema. Certo? Agora, o quarto, é que ele usa o seguinte argumento, não, a Bíblia é uma mitologia. Certo? Não, a Bíblia é a verdade, a tradução é uma mitologia. Se você aplicar esse mesmo critério, você vai ter que concordar com muitos teólogos anel ortodoxos, inclusive com Wolfhardt Parnenberg, que é um teólogo protestante, que ele disse aqui, ele afirmou ser um teólogo ortodoxo. Wolfhardt Parnenberg, que fala que os evangelhos são mitologia total. Isso, os mesmos argumentos que são usados pelo protestantismo contra a tradição católica, são também usados pelos protestantes mais modernos do método histórico crítico, etc., para para tentar defender que a Bíblia é uma mitologia, o cristianismo é uma mitologia, Jesus Cristo, a vida dele é uma coisa do... O Parnenberg, que ele chamou de um teólogo ortodoxo, nega, inclusive, que Jesus tenha nascido de uma virgem, um teólogo protestante cujo ortodoxia, o Banzoli, falou isso aí, falou aqui, confessou, confessou. Então, agora, você tem um outro detalhe, nem de longe, certo? Qualquer divergência que haja no catolicismo e na igreja ortodoxa, entre teólogos, é algo tão grande quanto a divergência que vai acontecer quanto ao protestantismo com o solo escritório, ou seja, ele não é nem ao menos um critério que garante essa falta de divisão, essa ausência de divisão pragmática, certo? Fora todas as razões que eu já refutei aqui no solo escritório, vários argumentos filosóficos que eu dei, que ele não, aos quais ele não respondeu nenhum. Outro problema, suponhamos que a passagem de mão está apresentada, que o homem esteja capacitado para toda boa obra. Isso já pressupõe uma visão protestante da soteriologia. Por quê? Porque o catolicismo, ele já afirma que alguém pode, ao mesmo tempo, realizar uma determinada boa obra e ter uma fé incompleta ou errada. Certo? Então, isso aí já é uma interpretação que presuma uma visão muito especificamente protestante do que é a soteriologia e do que é a teoria da ação. Agora, os protestantes vão dizer que na teologia católica tudo se discute, etc. Você não vê, por exemplo, na teologia católica uma discussão de grandes proporções, nunca vi, uma discussão acerca da teoria da doutrina da simplicidade divina. Você já viu, Lucas? Uma doutrina, uma discussão entre teólogos católicos da doutrina da simplicidade divina? Não existe. Existe discussão entre teólogos católicos, por exemplo, o que eles vão... Vai ter ao menos uma metafísica estandar dentro do catolicismo, mesmo nos setores dissidentes mais radicais. Agora, no catolicismo você tem critérios muito valios para definir o que é heresia, o que é ortodoxia. No protestantismo você não tem. Tanto que, por exemplo, ele não pode demonstrar qual é a denominação correta ou o credo correto a partir do solo escrituro. Nenhum solo escrituro é capaz de demonstrar. Agora, se o solo escrituro não é capaz de dar nada disso, nenhum, ele não é capaz de satisfazer nenhum desses desideratos de que eu falei, e ele ainda por cima, ele é autorrefutado porque todas as passagens bíblicas que ele falou são casos de non-sécrito, se ele é um critério falso, por que ele deve ser adotado? Ainda assim, resposta, porque como todo abrigo cognitivo, ele é um refúgio para teses de que os seus fundadores não gostam. Obrigado, Matheus. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua participação final, falar onde você pode ser encontrado, Lucas. Antes disso, só comentar algumas coisas rapidinho, a gente ia falar em um debate, por exemplo, que as hostilhas protestantes não são encontradas por séculos, desde os apóstolos até o terro, né? Bom, isso daí simplesmente não é verdadeiro, né? Mais uma vez, meu livro, ele fez a sua escritura, eu mostro que todas as hostilhas protestantes são defendidas desde os tempos matríticos, além de serem bíblicas, obviamente, né? Por exemplo, Agostinho, ele diz no sermão 2, 9, Então aqui tem vários textos, não vou citar todos aqui, porque o meu tempo é curto, que mostra que os pais da igreja também acreditavam na sua filha, repito, todas as hostilhas protestantes são muito mais antigas, né? Isso também responde aquela comentária, mas os protestantes são divididos e tal. Todas as divisões internas que existem no protestante atual, praticamente todas, já existiam entre os próprios pais da igreja, né? Eu mostro mais uma vez no meu livro lá, 20 divergências teológicas entre os pais da igreja discutindo entre eles mesmos, né? Então, obviamente, quando você tem liberdade interpretativa, vai haver múltiplas interpretações, você acha que alguém como Origins tinha uma interpretação totalmente uniforme da Bíblia, que não tinha nenhuma divergência com alguém como Jerônimo, por exemplo, né? Óbvio que tem cartas de Jerônimo e Agostinho discutindo até com uma certa virulência e violência sobre interpretação bíblica, né? Eu não vou nem explicar aqui toda a discussão entre eles, mas envolve a questão de Paulo e Pedro em Antioquia, e eles discutindo de forma ácida teologia, né? Então, nessas discussões, você já nota desde a época da Patrícia que elas aconteceram. Elas foram deixando de acontecer com o tempo, por quê? Porque em Roma, especificamente, não em todo lugar, porque em Roma se desenvolveu um tipo de ditador, né? Tipo, na Coreia do Norte, você tem um ditador que fala a regra, qualquer um que não concordar com isso, tá lascado, né? E aí, óbvio, né? Se você tem que concordar com aquilo ou vai pra fogueira, você prefere concordar, né? É bem mais fácil. Tanto é que, hoje em dia, quando é uma coisa muito mais relaxada do que era naquela época, você tá vendo muito mais divergência entre os católicos do que havia antes, inclusive o ramo da renovação carismática e etc e tal, como eu já acabei de falar, né? E mais uma vez, sobre a questão da crítica textual, né? Realmente, existem milhares de manuscritos bíblicos, e muitos deles que remetem aos primeiros séculos, que você pode fazer uma crítica textual em cima da Bíblia. Agora, você pode fazer a mesma coisa em cima da tradição, é algo que não, porque a tradição oral é uma coisa abstrata, você não tem como analisar a tradição oral pra você apoiar ela ou pra refutar ela, porque que ela é um mito, ela simplesmente não existe de uma forma concreta, a única coisa que existe de uma forma concreta é a Bíblia, então você pode acreditar naquilo que tá na Bíblia, pode rejeitar, agora você acreditar numa suposta tradição oral é simplesmente você acreditar em mitos, em fantasias, né? Mais uma questão, por que que eles aceitam a tradição oral de Roma, mas não a dos fariseus? Mostrei lá na primeira fala, Jesus tacando o pau na tradição oral dos fariseus, por que que eles acham que a tradição oral de Roma seria mais confiável em relação ao Novo Testamento do que a tradição dos fariseus era em relação ao Antigo Testamento? Ou melhor, por que que eles são só escrituristas em relação ao Antigo Testamento? Porque eles rejeitam as tradições orais do Antigo Testamento que teriam sido supostamente conservadas pelos judeus, mas que Deus disse que não, mas eles não são, eles não usam o mesmo princípio em relação ao Novo Testamento, né? Por que que os católicos são só escrituristas pro Antigo, mas não são pro Novo? O que que mudou filosoficamente, né? De uma época pra outra, né? Óbvio que não dão nada, né? Eles apenas se apoiam na tradição oral porque a única forma é de fundamentar ensinos que eles acrescentaram ao longo dos séculos, né? Bom, e sobre a história de escritura, eu já abordei isso várias vezes, né? Queria só fechar aqui com uma citação de Agostinho que ele falou lá no livro dele do Sermão do Monte, né? Livro 1, capítulo 11. Quem é que submete a Divina Escritura se não aquele que a lê ou a ouve piamente submetendo a ela como autoridade suprema, né? Autoridade suprema é justamente autoridade acima de todas as outras autoridades, né? E também, em outra ocasião, ele escreveu em sua posição da epístola de Paus Gatas, isso aí é justamente Agostinho escrevendo Gerônimo, né? Eu descobri uma coisa que preocupou muito foi se declarações falsas em si mesmo forem admitidas na Sagrada Escritura que autoridade restará para nós? Ou seja, o que Agostinho está falando? Se a Escritura cai sobre o quê? A pergunta é retórica, é óbvio que a resposta é nada, né? A Escritura era a única autoridade formal que eles tinham na qual eles se fundamentavam, né? É óbvio que se a autoridade é única e a Escritura vai haver divergência de interpretação, é óbvio, isso é uma consequência natural da liberdade, né? Mas o fato é que desde aquela época, desde a época patrística, já existia múltiplas, já existia o princípio da sua Escritura, inclusive no Antigo Testamento já havia várias interpretações diferentes, vários ramos diferentes entre os judeus, né? Na própria história do cristianismo, já falei, não existe só Roma na história do cristianismo, existem as igrejas orientais, existem várias outras igrejas que foram surgindo, ramificações que foram surgindo ao longo dos tempos, né? Você vai falar que não só vale a ramificação de Roma, né? Porque o que que prova que só a tradição oral de Roma vale toda a cesão, né? Então, é isso. Para cumprimentar, o meu site www.lucasbanzoli.com e o YouTube também é Lucas Banzoli e é isso. Então, Lucas, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Matheus, espero que você possa voltar o mais rápido possível, gostei muito da sua participação, Deus te abençoe, olha só, nosso amigo Lucas Banzoli, ele é metodista, nosso amigo Lucas é católico, mas todos nós somos cristãos, todos nós aqui estamos unidos em nome de Jesus Cristo, no amor do nosso Senhor, e esperamos que um dia, né? Todos nós estaremos num só rebanho, né, Lucas? Num só rebanho, né? Né? Sim ou não? Sim, 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 sim. Sim ou não, um só rebanho, sim, 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 sim. Não vai haver divisão, isso a gente vai ter o leão e o cordeiro vão ficar juntos, eu gostaria, se eu fosse católico, eu seria como se fosse você, o Matheus, se eu fosse metodista, eu seria como você, o Lucas, muito obrigado pela presença de vocês, Deus os abençoe, espero que vocês possam voltar mais rápido possível e que tudo isso que a gente falou ecoe nos nossos corações. Até a próxima, tchau pra eles. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto